1 1 1 1 1 1 Calma, calma primeiro, calma, respira, dá pra ver o que dá pra fazer, calma, pensa primeiro, calma, faça a montada, tenta fazer a montada, tenta fazer a montada, sai daí Marcelo, passa a perna, abaixa, 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 calma, 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 Respirar, respirar, natureza, calma, 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 descira, rasa, calma, descira, Obrigado.